Na sessão desta quarta-feira, 7 de fevereiro, o Pleno julgou 55 processos da pauta número 12. Reuniram-se no plenário do tribunal o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Laércio Guedes e Pedro Bastos e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira, fez o anúncio dos processos. A sessão foi transmitida ao vivo pelo YouTube e pode ser revista no canal do Tribunal na internet. Na próxima semana, em virtude do carnaval, as sessões não serão realizadas. DCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.